Hoje quer beber caçaça, portão Vai caçaça, boa Vai não, ele não vai não Chegou o final de semana Eu só quero relaxar Hoje eu vou sair de Uber Não tem hora pra chegar Hoje eu sei e não me engano É o Pinguim quem vai tocar Vou descer até o chão Um DT eu vou dançar Um DT, um DT, um DT Um DT de gato, um DT Um DT, um DT Um DT de gato, um DT Um DT, um DT Um DT de gato, um DT Um DT, um DT Um DT de gato, um DT Vamos embora que a banda do povão Pesadinha no Pinguim Essa é nossa Em nome de equipe Pinguim, você fez Alô, Diego Pinguim Esse sim é federal E essa é nossa Chegou o final de semana Eu só quero relaxar Hoje eu vou sair de Uber Não tem hora pra chegar Hoje eu sei e não me engano É o Pinguim quem vai tocar Vou dançar até o chão Um DT eu vou dançar Um DT, um DT Um DT de gato, um DT Um DT, um DT Eita paixão Essa é a pisadinha do Pinguim Ritmo de arrocha Vamos embora O Flavio da Verbras Dizem que eu não presto pra você E que sou um louco No volante do meu carro Fale quem quiser Nem quero saber Eu só não sou louco É pra você Fale quem quiser Não quero saber Eu só não sou louco É pra, é pra você Eita pancada Eita pancada Arrocha 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 Cante um da Joycel Do Shopping da Cidade Fale quem quiser Podem comentar Eu só não sou louco Eu só não vou mesmo É te deixar Pouco estou ligando Feliz eu vou te amando Não me importam Podem criticar Dizem que eu não presto pra você E que sou louco E que sou louco No volante do meu carro Fale quem quiser Nem quero saber Eu só não sou louco Pra você Fale quem quiser Nem quero saber Teu bar O Goiânio Eu só não sou louco É pra você Equipe Moins CDs Essa é Federal Arrocha 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 Meu amigo Jaelton Babosa bebidas Esse sim É top Eu quase te perdi Por loucura Negligência Eu sei lá quem é Cipriana Eu e você Você e eu Sem razão de ser É loucura A loucura Não pode existir Te amando como eu amo E pra me reclamando A falta de você É loucura É loucura A loucura Não pode existir Te amando como eu amo Eu quase te perdi Por negligência Por negligência Por negligência Ou sei lá quem é Cipriana Eu e você Sem razão de ser É loucura A loucura A loucura Não pode existir Te amando como eu amo E pra me reclamando A falta de você É loucura É loucura A loucura Não pode existir Te amando como eu amo Pra me reclamando A falta de você Vão simbora Que é pesadinha Do pinguim A banda do porrão Essa é especialmente Para o meu amigo Piauí Esse é federal Que é tempo dos gabarins Essa é da boa Apaixonada Apaixonada Para o veículo Olá Piauí Começou a guerra Outra vez Tem cheiro de pólvora No ar Tem corpos feridos Caindo no chão Criança chorando A procura De um irmão E vão esquecer De tudo outra vez Cristo aqui veio Pra salvar o mundo Foi crucificado Sabemos de tudo E vão esquecer De tudo outra vez É o nosso mundo São nossas raízes É o nosso mundo São nossas raízes Milhões Milhões e milhões Gastados em arma Criança na rua Que nem tem um lar Menino jogado Menino jogado Do mundo Está cheio Criança chorando Que nem tiveram Seio E vão me esquecer De tudo outra vez De tudo outra vez Sou negro e um dia Fui acorrentado Preso, preso Pisado por todos E escravizado Sou negro e um dia Fui acorrentado Preso, preso Pisado por todos E escravizado E vão esquecer De tudo outra vez É o nosso mundo São nossas raízes É o nosso mundo São nossas raízes 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 São nossas raízes Dançar, dançar Chama a lourinha pra dançar Dançar, dançar Que a morena vem Não é cachaça boa Pisaquinha do pinguim Hoje vai ter muito piseiro Vou cair no desmantelo É festa de vaquejada Só volto de madrugada Hoje vai ter muito piseiro Vou cair no desmantelo É festa de vaquejada Só volto de madrugada Dançar, dançar Chama a lourinha pra dançar Dançar, dançar Que a morena vem pra cá Dançar, dançar Chama a morena pra dançar Dançar, dançar Que a lourinha vem Pisaquinha do pinguim Hoje vai ter muito piseiro Hoje vai ter muito piseiro Vou cair no desmantelo É festa de vaquejada Só volto de madrugada Hoje vai ter muito piseiro Vou cair no desmantelo É festa de vaquejada Só volto de madrugada Dançar, dançar Chama a lourinha pra dançar Dançar, dançar Que a moreninha vem pra cá Dançar, dançar Chama a morena pra dançar Dançar, dançar Que a lourinha vem Dançar, dançar Chama a morena pra dançar Ao vivo Diplomata Brindes Juno Lima Barbe Shopping Dançar, dançar Dançar, dançar Chama a morena pra dançar Dançar, dançar Que a lourinha vem pra cá Dançar Dançar, dançar Com a pisadinha do pinguim É na ótica Pisadinha do pinguim A banda do povão Vamos embora, meu filho Você é meu amigo Nelson Cantinho da joia e céu No shopping da cidade Eu disse, olha mulher Não me meto em confusão Meu negócio é carro novo Pra pegar só mulherão Olha mulher Não me meto em confusão Meu negócio é carro novo Pra pegar só mulherão Eu vou montar um site Pra você me acessar Entre na internet Que é pra gente conversar Eu vou montar um site Pra você me acessar Entre na internet Que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa Ela tá toda enciumada Pega o meu caramba E só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa Ela tá toda enciumada Pega o meu caramba E só volto de madrugada Mas se você quiser Eu te dou uma chicotada Se você gostar Eu te dou uma lapada Mas se você quiser Eu te dou uma chicotada Se você gostar Eu te dou uma lapada Vai, vai, vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a patrocinha Pra dançar na pisadinha Vai, vai, vai Eu vou te dar uma lapadinha, pega a paticinha pra dançar na pesadinha, vai 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 Eu vou te dar uma lapadinha, pega a paticinha pra dançar na pesadinha, vai 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 Olha mulher, não me meto em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Olha mulher, não me meto em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar Entrei na internet que é pra gente conversar Entrei na internet que é pra gente conversar Mas quando eu chego em casa ela tá toda se humada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Mas quando eu chego em casa ela tá toda se humada Pego meu caramba e só volto de madrugada Mas se você quiser eu te dou uma chicotada Se você gostar eu te dou uma lapada Se você quiser eu te dou uma chicotada Se você gostar eu te dou uma lapada vai 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 Eu vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha vai 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 Eu vou te dar uma lapadinha Pega a patricinha pra dançar na pisadinha vai 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 Eita põe cara de forró Eu vou te dar uma lapadinha Pega a patrocinha pra dançar na pisadinha do pinguim Vai, 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 vai Pesadinha do pinguim Deixa comigo Se a amiga virar azul dá Pela ótica, esse é federal Beca, caixa, caixa, moada Você quer beber caixa, beca, caixa, caixa, moada Vamos simbora que é pisadinha do pinguim Essa é federal, meu amigo Charon M.D. Junior, Barbe Shop É vilazo, Bela ótica Tem muita gente que não sabe o que é o amor O amor é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Que enlouquece o coração e faz a gente se amar É um crime cometido, concupido É um delírio que não dá pra segurar É uma doideira carregada de emoção Que enlouquece o coração e faz a gente se amarrar Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Vamos simbora, meu filho É, esse é federal Pesadinha do pinguim Taca, tscutu, tscutu Zona pisadinha Garro dos acessórios Barão ricos Tem muita gente que não sabe o que é o amor O amor é tão difícil de encontrar É uma doideira carregada de emoção Que enlouquece o coração e faz a gente se amarrar É um crime cometido, concupido É um delírio que não dá pra segurar É uma doideira carregada de emoção Que enlouquece o coração e faz a gente se amarrar Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Amor, amor Não é fogo de paixão Amor, amor É o que dói no coração Eita, pancala de forró É a pisadinha Pesadinha do pinguim Taca, tscutu, tscutu Alô, PH A pisadinha do pinguim Vai Pesadinha do pinguim 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 Você quer beber prazada, por favor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto